O motorista de um caminhão precisou ser resgatado em situação grave na madrugada desta quinta-feira na rodovia Fernão Dias. O acidente foi ali nas proximidades de Cambuí. Os bombeiros de Pouso Alegre foram acionados para esse atendimento a esta vítima que estava presa às ferragens depois de bater aí numa proteção da própria rodovia. Foi no quilômetro 890 na madrugada desta quinta-feira. O caminhão acertou aí o guarda-reio da ponte sobre o Rio do Peixe ali em Cambuí na pista sentido São Paulo. O motorista foi socorrido em estado grave pela ambulância da concessionária Arteres e levado para o hospital. No momento lá na madrugada ainda, início da manhã de hoje, foram seis quilômetros de congestionamento nesse trecho da rodovia. Acabamos de ver aqui no Twitter da concessionária Arteres que nesse mesmo local, quilômetro 890, ainda há lentidão no trecho. São dois quilômetros de lentidão nesse início de noite de quinta-feira aí na Fernão Dias. Há outros pontos de lentidão também. Aí o Twitter informa que entre os quilômetros 865 a 864 aqui em Pouso Alegre há um quilômetro de lentidão por conta de obras na pista. Esses são os dois pontos então do sul de Minas com complicações na rodovia Fernão Dias. Tá bom? Então você motorista que vai sair por aí viajando, não há interdição total, só lentidão nesses dois trechos aqui sentido São Paulo para quem sai de Pouso Alegre.